Olha, sexta-feira foi mais um dia de multirão ali nas praias da região dos lagos para a retirada de plantas que chegaram ao litoral desde segunda-feira, né Fabi? A gente está comentando aí, houve até uma enquete aqui no RJ, as pessoas comentando qual é o nome das plantas e muita gente participando, falando de Itaboa, Tiririca do Brejo, me ajuda a lembrar mais. Baronesa! Baronesa, né? E assim se foi. Fato é, hoje a retirada das plantas aconteceu ali na Praia do Forte, né? O ponto principal turístico de Cabo Frio, todo mundo conhece, é a Praia do Forte. Aliás, você vê a Cabo Frio e não vai à Praia do Forte, você não vê a Cabo Frio. Tem que ir? Tem que ir, mas olha só como é que estava a Praia do Forte em Cabo Frio. Então o pessoal fez aquele multirão também para dar uma geral ali na Praia do Forte. Muita, né? A gente ficou ontem aqui na redação comentando que lagoa é essa que abriu e que saiu tanta planta. Que quantidade absurda, né gente? Ontem você falou de... A natureza esconde. Onde você falou de 150 toneladas em Arraio do Cabo e para a previsão de mais hoje 150, né? Vou passar aqui mais ou menos um levantamento das taboas, né? Aliás, também teve multirão. Um levantamento pesadíssimo. É, campeonato pesado. Teve também multirão na Praia do Peró com a ajuda de turistas. Os turistas fizeram o quê? Estamos aqui, queremos curtir, mas vamos ajudar então? Então vamos fazer um multirão. Na Praia do Peró teve multirão. E aí, segundo, até ontem, já tinha sido retiradas das praias de Cabo Frio, 80 toneladas de plantas. Gente, tenta imaginar, 80 toneladas. Essas plantas vieram ali da Lagoa de Carapebus, aberta no fim de semana com autorização dos órgãos ambientais. A Lagoa foi aberta por causa de inundações provocadas pela chuva na semana passada. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, tá? A Associação Amigos do Peró pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem uma denúncia. Olha essa denúncia, de que uma outra Lagoa de Carapebus também foi aberta no fim de semana. Essa outra Lagoa teria sido aberta sem autorização. Aí teria também causado esses problemas que a gente está vendo aí, né, Fabi? Pois é, a gente estava falando, né, da chegada dessas plantas, que no caso elas teriam até essa abertura da Lagoa sido autorizada pelo ICMBio. A Lagoa de Carapebus, ela foi aberta com autorização do ICMBio. Mas a Lagoa Paulista não foi. Aí é que deu o problema. Pois é, e talvez isso tenha originado essa quantidade absurda que não deve ter sido prevista para a quantidade que chegou aqui na Praia da Região dos Lagos. Agora, gente, a gente falou, ela não causa nenhum tipo de dano ambiental ou mesmo humano, né, para quem tem contato com essas plantas, mas é um sufoco. O turista está ali, o banhista, o morador, ele está na praia, de repente ele está ali cercado pelas plantinhas, mas ele achou um pedacinho na areia, ele parou, está ali curtindo o dia dele. De repente, o que acontece? Chega a máquina, a retroescavadeira, ele tem que sair dali. Então, você imagina que está com família, aí tem que reorganizar tudo, pega a bolsa, arruma a criança, vamos sair daqui, vamos procurar um outro ponto, vai para onde, será que vai passar a máquina aqui também? É um transtorno. Que não é bem-vindo, principalmente agora no pré-verão. A gente viu ali o turista ajudando, né? Essa lagoa que a gente está comentando de Carapebuza Paulista, ela teria sido aberta por moradores. Aí a Polícia Federal e o Ministério Público ainda não se pronunciaram sobre esse pedido de investigação que a Associação Amigos do Peró fez sobre essa lagoa do Paulista ter sido aberta por moradores sem autorização. E aí teria causado tudo isso que a gente está vendo aqui, né?